Oi pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixa seu like, comenta o que achou do vídeo, gente, compartilha o canal, tá bom, gente? Vamos falar aí de pratinha, né, gente? O assunto que não quer calar é a festa da Yara, Bruna, filha da Luciene Rocha Mãe, né? Todo mundo sabe, né, gente, que essa festa vai dar o que falar. Por quê? Por que você me pergunta isso? Por que você fala isso, Deise? Deise, simplesmente, gente, porque vai estar cheio de pessoas lá que não gostam uma das outras, né, gente? Vamos começar aí pela treta recente aí que a gente sabe que está acontecendo, da Sarah Kelly, né, com a Naara Beatriz, né, gente? Que é irmã da aniversariante Yara Bruna. A Naara e a Sarah, gente, já estão se estranhando aí nas redes sociais, né? Elas podem até dizer que não, gente, mas indícios confirmam que sim, né? É deboche no TikTok, é shorts no YouTube, etc., muito mais. Também, gente, tem a Letícia, né? Letícia Santos, que é filha da Leila, que teve uma treta aí, gente, com a Inara, né? A Inara Luísa, a irmã da aniversariante também. É a Naara, Yara e Inara, né? São as três irmãs, né? As duas são filhas de Luciene e a Naara, filha do Silvério, com uma outra mãe, né? Então, gente, a festa promete, tá? A festa promete. Vai estar aí celebridades, né, da plataforma aí, porque elas também são youtubers, né? E também moram lá na pratinha, né? Vai estar na festa Sarah Kelly, Naara Beatriz, Inara, Naara e aniversariante Yara Bruna, né? Vamos ver aí, gente, o que vai ser. Será que elas vão ficar tirando fotinhas, postando no Instagram, fazendo bumerangue lá? Vão ficar fazendo shorts na festinha? Não sei, gente. Vamos ver se elas vão lhe dar com a sinceridade, né? Ou se vão fazer apenas aquele teatro pra estar postando na plataforma, pra estar postando no YouTube, né? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o seu palpite. Vamos ver o que vai ser dessa festa. Eu não sei bem, gente, se a festa vai ser hoje, na sexta-feira, ou se vai ser amanhã no sábado. Provavelmente deve ser amanhã, né, gente? Mas vamos ficar aí ligadinho, porque, com certeza, esse final de semana promete. Não esquece, gente, deixa o like, tá bom? Não esquece, gente, deixa o like, tá bom?